E aí galera, aqui quem fala é o L1 e hoje a borda do meu corcinha surgiu uma oportunidade de fazer uma viagem em cima da hora que não estava nada planejada, estou aqui junto com meu pai e nós iremos até General Dutra em Minas Gerais, são mais ou menos 1250 quilômetros, uma longa viagem e já colocaremos aí o corcinha a toda prova. Para quem acompanha o canal, recentemente viu que eu fiz um swap de motor, fiz uma baita revisão e hoje galera, uma sexta, agora são 5 para 7 horas e chegaremos lá só amanhã provavelmente na parte da tarde, será uma baita aventura aí. E é isso aí galera, não vou enrolar muito nessa introdução porque já estou atrasado, acabei de completar aqui o tanque para vocês verem, rodômetro total marcando 177447, acabei de zerar o rodômetro parcial também. Na medida aí dos abastecimentos eu compartilharei com vocês o consumo médio que o corcinha está fazendo na rodovia, qual quilometragem nós percorremos, qual o comportamento dele e tudo mais galera. E aí galera, voltei apenas para dizer e compartilhar com vocês que o início da viagem se dará agora. São 15 para as 10 mais ou menos, está indo mais um carro junto conosco, ele acabou de parar para abastecer e tem chão viu galera, olhem só, o corcinha está abarrotado, tem vários mantimentos aqui, olhem só, em uma oportunidade eu tentarei mostrar para vocês, mas tem coisas até no chão aqui, bastante coisa mesmo galera. É uma viagem um pouco diferente, então eu tentarei mostrar algumas coisas mais da estrada em si porque eu não estou indo a passeio galera, então não dará para ficar mostrando pontos turísticos e tudo mais. Os dois carros estão indo lotados de mantimentos, é uma cidade bem pequenininha, então é mais para vocês curtirem aqui um pouquinho do Corsa, mais uma vez tentar comprovar que carro antigo com a manutenção em dia consegue ir para qualquer lugar. O total da viagem aí será bem grandiosa mesmo, então estou bem curioso também para ver o comportamento e tudo mais e é isso aí galera, depois eu volto conosco. Oi galera, de volta diretamente agora da Fernão Dias, estou na primeira serrinha aqui próximo a Etibaia e galera, estou indo super de boa, mas já deu para ver que o carro mudou da água para o vinho, agora tem um baita torque viu, eu subi a maior parte do tempo de quintinha ali no trecho que é 80, 90, sem muito esforço, foram poucas as vezes que eu precisei reduzir e outra, eu reduzi porque eu queria trabalhar com o motor um pouco mais cheio e foi super super bem mesmo, até agora o carro está bem tranquilo galera. só para vocês terem ideia, fecha um pouco o vidro aí só por conta do barulho, Mariborã Mariborã, próximo aqui, e para vocês terem ideia, agora a próxima rodovia que nós iremos pegar, faltam aí 1194 quilômetros, então tem chão ainda hein, ah, outra coisa que vale a pena destacar já nesse início, não sei se vocês conseguiram enxergar muito bem por conta do sensor aí de luminosidade da GoPro, ele não capta muito bem a noite, mas nesse trechinho aqui é legal compartilhar, porque eu fiz o upzinho de freios também, então antigamente o Corsa, por ser original aí, ele vem com os discos sólidos, menores e as pastilhas super pequenas também, e agora está com o freio do 1.6 galera, então disco ventilado só, essa alteração do disco sólido para o ventilado dá uma baita diferença, porque em frenagens mais bruscas e tudo mais, o sólido ele esquenta super rápido, não tem como dissipar o calor de uma maneira fácil, então ventilado já ganha isso, fora que eu fiz a substituição também do cavalete ali, das pinças, então as pastilhas em si, a área de contato agora é maior pessoal, está bem maior do que comparado com o 1.0, fora que eu fiz toda a manutenção também nos freios traseiros, agora está com tambores novos aí, fez limpeza, sapato, rolamento e tudo mais, então já pude perceber essas duas diferenças hein galera, infelizmente está bem escuro agora a noite, então vocês não conseguiram curtir tanto assim, mas como a viagem é bem longa, eu voltarei aí com vocês ainda na parte do dia, filmando aí um trechinho, porque nós madrugaremos aqui, provavelmente mais pra frente quando eu me cansar, meu pai irá aqui no toque também, então é isso aí, vou atualizando vocês dessa aventura, e o mais divertido de tudo isso galera, o HB20 está junto conosco, o pessoal ainda não sabe que o Corsinha está de 1.8, todo mundo está achando que está 1.0 ainda, então o Corsinha vai super valente né, ninguém entende nada né, fica com aquela cara de interrogação quando ele começa a dar aquelas esticadinhas galera, o Ronco ainda está com o escape original, daquele setup que vocês bem conhecem, apenas com um abafadorzinho JK no final, dois intermediários, filtro esportivo, aquilo que eu falei mais pra frente, vou refazer todo o escape em duas polegadas, aí sim em alta ele ficará mais ligeirinho, outra coisa o câmbio de 1.0, então andando 80, 100, ele vai super de boa pedagem aqui, então vou aproveitar pra pausar, ah e outra coisa, eu voltarei pra compartilhar o consumo com vocês, sinceramente eu não faço ideia, creio eu que ficará econômico, principalmente se eu permanecer nessa tocada, então, quando eu for reabastecer, completar o tanque, eu vou fazer aquela aferição junto com vocês, porque eu zerei, aí como o Farmer vocês viram no início do vídeo, eu zerei o odômetro parcial, belezinha galera? Então é isso aí, daqui a pouco eu volto com vocês, passando mais algumas atualizações oi, aí oi 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 bem pessoal, agora são 10 para as 3 da manhã, rodamos exatamente trezentos e setenta e cinco ponto oito, o odômetro total marcando um sete sete oito dois, dá para girar o três ali, acabei de completar o tanque novamente e agora vamos aos cálculos, deixa eu focar aqui no cupom fiscal para vocês checarem, olhem só, entraram exatamente vinte e vinte e oito vírgula trinta e sete litros, paguei aí no litro da gasolina comum sete ponto zero nove, então vamos lá galera, três sete cinco ponto oito, dividido por vinte e oito ponto trinta e sete totalizou aí e fez uma média de treze vírgula vinte e quatro abastecido na gasolina comum galera super bem, observando todo toda modificação feita a via em si, que é a Fernandias Nesse último trecho eu comecei a andar relativamente forte galera, então deu uma boa queda aí no consumo agora vou dar uma paradinha para ir ao banheiro e depois eu volto com vocês provavelmente aí quando o dia amanhecer que vocês conseguirão enxergar mais alguma coisa né olhem só a bagunça aqui atrás, vocês não conseguirão enxergar muito bem olha galera, cegonha com vários Corollas do novo, Toyota, Yaris, Corolla, sensacional deixa eu pegar a carteira, tirar a chave e dar uma bela esticada aqui nas pernas corcinha valente hein galera decidi gravar esse take externo aqui só para compartilhar com vocês a altura aqui da traseirinha olhem só como ficou a suspensão traseira com o peso atrás então tendo em vista o peso que o carro está carregando a tocada, duas pessoas, motor 1.8, Fernandias que é bastante sinuosa altos e baixos, olhem só aqui aqui não dá para ver muito bem né deixa eu pegar o outro celular aqui para tentar iluminar porque no início do vídeo eu não mostrei muito para vocês também pronto acendi olhem só galera tá lotado ó tudo aqui fora o porta malas também que tá cheiaço curti bastante e tô curtindo muito galera eu amo fazer essas viagens assim principalmente com um carrinho antigo e é uma experiência totalmente diferente né sensacional e é isso aí daqui a pouco eu volto bem galera depois de algumas horinhas rodando agora são 5 e 10 da manhã o dia está clareando e como vocês podem ver rodamos até agora 530 km e ainda faltam 743 km muita coisa mesmo hein eu tô dirigindo diretão nós fizemos algumas paradas aí pra tomar um cafezinho esticar as pernas mas até agora eu que tô aqui na famosa boneia do Qualicinha o carro tá bem tranquilinho já peguei aqui o costume e a mãe agora da motorização .8 nessa primeira aferição aí como vocês puderam checar junto comigo ele fez 13,2 foi muito bem e vale destacar que o início a quilometragem inicial aí uns 50, 70 mais ou menos eu rodei dentro da cidade aí depois eu peguei aquele trecho de trânsito lá no início também da Fernandias trecho de obra que chegou a parar o carro mesmo foi um tráfego bem intenso é aquilo provavelmente se eu conseguir se eu conseguisse no caso né manter numa na faia cheia de 80 a 100 andando de de Buenas provavelmente eu conseguiria beliscar uns 15 km por litro e outra coisa usando um aditivo e tudo mais galera teve um trecho aqui que eu já abusei mais eu quero ver nessa segunda aferição quanto que ele irá fazer também claro que durante as três da manhã nas duas às quatro mais ou menos como vocês podem checar agora também não tem muito movimento então deu para dar uma boa esticada galera eu andei relativamente forte porque estava vazio noite e deu para andar bem bacana mesmo adiantar um bom trecho então creio que ficará nessa média um pouquinho menos ou na mesma faixa aí ou até mesmo um pouquinho mais galera agora esse trecho começa a descer um pouco porém até chegar aqui foi um trechinho sinuoso aí pesado bastante subida mesmo que é aquela Fernando Dias é assim né então você acaba nem percebendo tanto ainda mais de noite que você não consegue ter muita noção das coisas galera certo ó Santa Teresinha tem chão aí né mas eu particularmente curto bastante a Fernando Dias porque tem bastante curva em si dá para aproveitar tirando alguns trechos aí que o asfalto está bem ruim mesmo até por esse motivo eu procuro sempre tentar manter ao máximo a faixa da esquerda porém sempre atento aos retrovisores galera quando eu vejo que está vindo alguém mais forte do que eu estou andando se aproximando eu já abro e depois retorno porque eu não curto ficar segurando trancando a faixa da esquerda né e também não curto ficar andando na faixa da direita porque como é só carreta 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 e principalmente aqui na Fernando Dias um buraco atrás do outro galera ainda mais a noite você não consegue ter um campo amplo de visão então dificulta bastante agora estou indo mais de boa aqui também deu uma diminuída ali depois do pinagem tem aquele trecho que você quer dar aquela tocada mais forte trecho que você quer andar mais de boa então eu vou mesclando aí porque dá uma cansadinha eu vou descansa ó é só a divisão pensei que ali ia estar fechando então tem aquele trecho que você quer ficar mais de boa pra dar uma relaxada um trecho que você quer dar aquela acelerada que você fica mais focado e é isso aí galera o coração aqui é valente hein mais uma viagem pra conta e é isso aí daqui a pouco eu volto aí pra trocar mais uma ideia com vocês é isso aí E aí pessoal, de volta, mais uma atualização, já passamos por Brumadinho, Betim e agora estamos na BR-381, que leva até Vitória e Salvador. Até agora rodamos 630 km, agora são 6h30 da manhã, pelo que eu entendi aqui desse início, dentro da cidade, agora que está saindo, calhou aí no horário de pico, então, além das carretas que estão à frente, parece que o pessoal está indo ao trabalho, se bem que é sábado, mas muita gente trabalha e também, provavelmente, por conta do feriado, né? Então, aqui, linha contínua, faixa contínua, então, não tem muito milagre, galera. São mais ou menos 44 km aqui, pelo que eu estou indo no ex, nessa via, peguei um baita trânsito, cheguei a parar ali no início, ó, vou aproveitar aqui, sim, cheguei a parar ali, bem no início mesmo dessa BR, e agora que começou a andar, galera, foram mais ou menos aí uns 15 minutinhos ali, e tráfego bem intenso mesmo. Só para atualizar a vocês, primeira vez que eu venho para esses lados aqui, olhem só, essa encaminhola gigantesca, acho que aquela 2.500, né, pelo tamanho, e zera das novas, né? É, vai bem longe aqui, hein, na verdade, nem sei onde é isso daqui, vamos ver aqui, ó, para quem for da região, fica um salve aí, ó, centro de resíduo, maquiné, deixa eu ver o que aparece aqui, Tô conseguindo ver o nome aqui ainda, peraí, Sabará, é, Sabará que tá aparecendo, Campinheiro, Gouveia, Montes Claros, É isso aí, bem galera, aquele trecho péssimo finalizado, depois daquilo ali piorou muito por conta do asfalto horrível que veio depois, agora que está dando para tirar um pouco do atraso, aproveitar um pouco mais, porque aqui o asfalto já está bem melhor, galera, agora tá dando para dar uma esticadinha, olhem só, é aquilo que eu estava comentando no início do vídeo, a quinta marcha ainda é de 1.0, então aquela relação curtinha, né, então, dependendo da velocidade, já começa a dar uma boa cantada, o giro já fica lá no alto, e o carro continua com muita força, óbvio, por conta da motorização, galera, olhem só, o Civic Air aqui, atrás, deixa eu olhar aqui para ele passar, na verdade, eu vou voltar aqui, porque é isso daí que eu falo, galera, tem que tomar bastante cuidado, deixa eu voltar aqui, direitinho, vamos ver qual que é, é só o balanço, ah, é o turbão, esse daí não dá, para o Corsinha não, galera, esse carro anda muito, muito mesmo, tem alguns vídeos aí, até brigando com o Jetta, até assim, e, é muito engraçado, porque, ele, por ter o câmbio CVT, você coloca aí, a 100, 150, é o único, né, ele fica, e não troca mais nada, eu já tive bastante contato com esse carro, na época que eu trabalhei na Honda, então, um HR-V, WR-V, Fiat, todos esses carros, vira e mexe, eu pegava para ir até alguma reunião, galera, tem um toyardinho aqui atrás, vamos fazer um comparativo básico, aqui, vai ter uma curvinha ali, aqui atrás, está esticando, na retinha ali, só para, não faz muito barulho de ruído aqui, olha aí só, galera, a corcinha crescendo, isso é muito bom, galera, deixa eu soltar, deixa eu soltar, olha que barrão aqui, galera, o povo faz uma cara de interrogação, ninguém entende nada, corcinha de calotinha, aro 13, muito bom, deixa eu maneirar aqui, porque o HP20 está, com a gente, aí eu passo, ele passo, 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 meus ouvidos estão entubidos aqui, no cerrinho, mas curtir esse pedacinho aqui, daria para se divertir muito mais, se o, o corcinha estivesse com uma suspensão travadinha, uma coisa que eu percebi, que tem que tomar bastante cuidado, porque, tem bastante, trecho acidentado, buraco, e tudo mais, mas esse ponto do corcinha, de passar os outros, assim, é bizarro, é muito engraçado, aí depois pergunta, porque o consumo, vai para o belelão, né, mas olha a pena, uma esticadinha, outra, porque se não, bate aquele cansaço, né, e é isso aí, daqui a pouco, eu volto mais uma vez, vai. Oi. Obrigado.